Música O ano começou oficialmente para a Crona Futsal. Nesta terça-feira, 25 de janeiro, toda a equipe foi apresentada. Das novidades se apresentaram o Alachico e o Fixuleco, ambos da Malve. No gol, a revelação do estadual do ano passado, Roncaglio, que atuou pela equipe de Blumenau. Fora das quadras, veio o fisioterapeuta Renato Miguel Jorge, com boa bagagem, passando inclusive pela Seleção Brasileira. Ao todo, são 18 atletas para as disputas do Torneio de Gramado, agora em fevereiro, Liga Futsal em março, além das disputas do Campeonato Estadual, JASC e Taça Brasil. Um calendário cheio para 2011. Agora vamos falar com eles, começando com Chico, que até pensou em parar de jogar, caso não viesse reforçar a crona. Chico, assim como Falcão, sempre teve atuações polêmicas diante da equipe de Joinville. Mas Chico, conta aí, como será esse encontro com o torcedor joinvilhense? Esses problemas que houveram no passado eram em função mesmo de uma rivalidade entre cidades. Dentro de quadra, nós lutávamos por o que nós defendíamos antigamente, né? Eu fiz parte de todo o projeto e isso, às vezes, causa um desgaste com outros locais, né? Mas, nesse momento, eu acho que o fundamental é que Joinville está ganhando uma nova gama de torcedores. Eu tenho certeza que a comunidade de Jaraguá do Sul, por tudo que eu e o Leco fizemos lá, vai apoiar muito forte a equipe de Joinville. Vão vir inúmeros torcedores para cá e as coisas vão ocorrer da melhor forma possível. O Pivoleco, assim como Chico, tem um baita currículo e chega com ótimas credenciais. Agora, ao lado do irmão Junai, espera conquistar títulos e, claro, sem dar problemas para a família. É, eu ansiava por essa atuação novamente junto. A família ficou muito feliz com isso. Era uma rivalidade entre Jaraguá e Joinville que o coração da família ficava dividido. Mas, agora, lutando por um só objetivo, eu tenho certeza que vamos ficar mais fortes ainda. E espero que seja campeão aqui em Joinville, jogando ao lado do meu irmão também. O goleiro Roncaglo é uma promessa do futsal. Com apenas 22 anos, chega e já tem pela frente o goleirão Franco como companheiro. E não esconde a possibilidade de deixá-lo no banco de reservas. Ah, com certeza. É isso que eu vim buscar. Não vou me acomodar, não. Eu vou lutar pelo meu espaço aqui dentro da crona. Espero que com o treinamento aí eu consiga, se Deus quiser, ocupar a posição. E eu vou trabalhar para isso. Fora das quadras, a crona também foi reforçada. Com passagens por Banespa, Malvis e Seleção Brasileira, o fisioterapeuta Renato Miguel Jorge fará parte da comissão técnica responsável para que as inúmeras lesões de 2010 não se repitam neste ano. Infelizmente, a lesão no esporte, no esporte de alto nível, no esporte competitivo, é uma normalidade, só que é uma normalidade infeliz. Então a gente visa e vai visar aqui a profilaxia. Mais do que recuperar o jogador, a gente vai tentar evitar que ele se lesione. E às vezes é mais fácil você perder o atleta, que ele já vem sentindo uma dorzinha ou outra, perder ele um, dois treinos, do que perder um mês, dois meses. Vai acontecer? Às vezes as fatalidades estão aí nas lesões mais graves, né? E pode ser que aconteça, mas a nossa missão é de deixar o grupo sempre à disposição do Paulinho para que nos momentos decisivos, nos jogos decisivos, nos jogos mais importantes, jogos de finais, jogos de eliminação, o grupo esteja à disposição. Agora vem a pior parte, organizar esse bando de feio para tirar as fotos. É difícil, complicado, mas eles conseguem. Está aí então a Crona Futsal 2011. A Crona Futsal 2011.